Música Salve salve minha galera do canal Zedrone Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje um vídeo de atualização Nessa tarde, nesta terça-feira 20 de dezembro Você que não é inscrito Se inscreva no canal É isso mesmo 85% das nossas visualizações Vem de não inscritos Então quando você ativa a inscrição Você automaticamente recebe Toda a atualização aqui do Zedrone Mais velhas Rio Cachoeira Estamos seguindo aqui Nesta terça-feira Um sol galera Realmente O sol apareceu A gente consegue observar o rio Ele ainda permanece Com o seu nível Acima do normal Porém a informação que temos É que ele continua baixando E hoje foi um vídeo De atualização Um vídeo para manter você informado Acerca do que acontece Em nossa cidade E principalmente Acerca do nível do rio Que esses dias Tem chovido bastante Nas cabeceiras E estamos monitorando Aqui vocês já conhecem Ponte do Conceição A área aqui Bastante conhecida Você que não é Você que não Não visualiza Aqui os vídeos Hoje Estamos aqui No centro da cidade Já vamos dar um zoom Aqui Temos um Alguma questão Aqui galera Tem um lixo ali Parece que tem um lixo No rio Bora dar uma aproximada Mas está Está estranho Esse Encostar com o drone Aqui um pouquinho Para visualizar Diferente Se vocês conseguem Visualizar O que seja Isso galera Está estranho Vamos Dar uma coreada Aqui Vamos dar uma analisada Dar um zoom Vamos posicionar O nosso drone E vamos Chegar ali Pertinho Para ver O que pode Ser isso No rio Galera Eu já estou Visualizando aqui Provavelmente Algum animal É isso mesmo Galera O corpo de animal Que tristeza Vamos Vamos Corre o drone Aqui Flagrante do Zedrone Fazendo um Monitoramento No rio E temos ali Um animal Provavelmente Um Boi Não sei se é um boi Estou precisando Um animal De grande posto Um cavalo Vamos tentar Reestabelecer Aqui nosso sinal Para dar um Mostrar para vocês Aqui Esse flagrante Aqui do canal Zedrone E o Zedrone É isso A gente sempre Mostra uma situação E ocorre outra A gente faz Esse Esse flagrante Que de forma Exclusiva Para você É galera É realmente É uma vaca Provavelmente O que deve ter Acontecido Aí Ela Deveria estar Se alimentando Próximo Ao Cabeceira do rio Em alguma Em alguma parte Alta aqui Da região E aí Com certeza Foi levada Pela Pelo rio Cachoeira Vamos Registrar aqui Deixar aí As autoridades Informadas Sobre O Zedrone A gente Sempre Trazer Mais Atualizado Ao centro Aqui Avenida Principal Da cidade A direita Temos aqui A Praça O Lento Leone E o céu Hoje Tá lindo Céu limpo E o Zedrone Vem trazer Informação Pra você Tipo Esse fato Inusitado Numa vaca Aí Na beira Do rio Aí eu creio Que As autoridades Vão tomar As medidas Cabíveis Fazer essa remoção Ali Que não pode Ficar Né gente Não pode Ficar Ali O animal Assim Dessa maneira Aí no rio E aqui Vocês já Podem Observar Uma panzinha Pra vocês Lembrando Galera Que tem Muita novidade Chegando no Canal Zedrone É isso mesmo Fique nos Acompanhando Aí Você que não é Inscrito Se inscreva Faça aí Seu Deixa seu Like E lembrando O seguinte Você que não É membro Do canal E quer Ser membro Entre na área De membros Que tem Vídeos Exclusivos Lá Isso mesmo Quem é membro Tem o privilégio De ter O app Dos nossos Materiais Seja membro Colabore Com o canal Zedrone É o Zedrone Mais Era atualizada Vamos dar Esse girinho Aqui Vamos encerrar O vídeo Com esse fato Muito triste Um corpo De uma vaca Encontrado Valeu galera Tchau Tchau